Quer colocar uma foto de perfil mais criativa no seu Instagram? Essa inteligência artificial vai te ajudar. Meu nome é Thayná Couto e hoje eu vou apresentar pra vocês uma inteligência artificial que com apenas um clique ela gera dezenas de imagens de perfil diferentes que eu tenho certeza que você vai amar. Então se você quer aprender, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com alguém que também vai gostar desse conteúdo e aproveita e me segue no Insta, arroba Epifania MKT. E bom, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Já estou aqui no site da inteligência artificial que nós iremos utilizar, que é pickofme.io. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo pra facilitar a vida de vocês. Mas basicamente, ó, essa é a tela inicial. Você não precisa nem fazer login, tá? Basta clicar aqui em Upload e você vai selecionar a sua foto. No meu caso, eu vou escolher essa foto aqui, clico em Abrir e, ó, prontinho. Vou rolar a tela pra baixo pra vocês verem. Eu consigo fazer alguns ajustes nessa imagem. Eu posso aumentar o zoom. Inclusive, consigo, ó, reposicionar aqui o meu rosto. Ou eu posso diminuir, tá? No meu caso, eu vou deixar do jeito que tava mesmo. Ó, prontinho. Você acha que vai ficar melhor? Você consegue rodar a sua imagem, ó. Então, você pode ajustar do jeito que você preferir. Consegue espelhar ela também. E ainda você pode deixar a sua imagem de cabeça pra baixo. No meu caso, eu vou deixar normal mesmo. E agora, eu clico aqui em Next. Então, você vai ajustar a sua imagem, o tamanho dela certinho. E você clica aqui em Next. E, basicamente, é só aguardar que em poucos segundos, essa inteligência vai criar dezenas de imagens pra você colocar no seu perfil do Instagram. Ó, já criou aqui, como vocês podem ver. Você ainda consegue selecionar o formato da sua foto. Então, você pode, ó, deixar em círculo. Pode deixar aqui com a borda arredondada. Pode deixar o quadrado normal. Ó, fica a seu critério o que você prefere, tá? Eu vou selecionar aqui essa opção de círculo pra eu já conseguir visualizar como que essa foto, né, pode ficar no meu perfil do Instagram. E, basicamente, tem vários modelos, ó. Então, tem trend de 2022. Então, são vários modelos que fizeram sucesso em 2022. Esse tipo de foto de perfil, inclusive, é muito utilizado até hoje com fundo amarelo, porque chama bastante atenção. Então, o fundo colorido é bem legal. Ó, tem várias opções aqui. Quando você rola pra baixo, vão aparecendo outras opções. Tem essa daqui até da Ucrânia, que é bem legal, é bem bonitinha também. Tem com esse efeito de glitch, que eu gosto muito, mas acho que pra foto de perfil pode não ser tão interessante, a não ser que seja essa opção aqui, né, que ela poderia ser legal. Aí tem essa opção aqui de borda, que ela é muito utilizada também. Essa opção, inclusive, é muito interessante. Eu vou até baixar ela, só clicar aqui, ó, nessa setinha pra baixo, pra fazer o download da imagem. E, ó, o download já foi feito em poucos segundos. Tem opção preto e branco, ó, várias opções, né? Tem essas aqui também, comic, social, mídia, que é bem legal. Essas aqui pra TikTok pode ser interessante. E tem também essas opções aqui com fundo transparente, mas que eu acho que pra foto de perfil não é tão legal. E você ainda consegue, ó, rola a tela pra baixo e vão aparecendo mais opções. Então, não acaba nunca, tenho certeza que alguma vai ser do seu agrado, tá? Eu vou fazer o download aqui de outras opções também, que eu gostei, que eu achei interessantes. Por exemplo, essa daqui, achei ela bem legal, então vou fazer o download. Você pode fazer o download de várias imagens, depois você testa lá no seu Instagram pra ver a que você mais gosta, que você acha mais bonita. E, basicamente, é isso, gente. Não tem muito segredo. Você vai fazer o download das fotos que você mais gostar. Vou fazer aqui um outro exemplo com vocês, pra vocês verem como que fica esses efeitos em uma outra foto. Então, vou clicar novamente em Upload. Vou selecionar aqui, ó, essa foto, que inclusive é a minha foto de perfil atual do meu Instagram. Vou dar um zoom nela, tá? Ó, vou descer aqui um pouquinho. Pronto. Vou apertar aqui Next. E agora é só aguardar essa inteligência criar as minhas fotos. Ó, prontinho. O resultado fica bem legal também. Eu vou deixar agora nesse formato quadradinho. Mas, ó, tem várias opções interessantes que eu poderia utilizar. Os templates vão ser sempre os mesmos, tá? Então, sempre vai aparecer aqui essa opção da Ucrânia, essa opção de Trends 2022. Então, os templates vão ser sempre os mesmos. O que vai alterar vai ser a sua imagem, a sua foto. Ó, esse aqui eu achei legal. Vou fazer o download. E aí, você baixa quantas fotos você quiser pra poder testar depois lá no seu Instagram e ver a sua favorita. E é isso, ó. Não tem muito segredo. O resultado é muito legal. Você agora não precisa gastar minutos ou horas do seu dia pra poder criar aí uma foto de perfil. Tem várias pessoas que gostam, né, de ficar sempre trocando. Então, esse site é uma boa opção pra você fazer isso em poucos segundos. E bom, gente. Eu espero que vocês tenham aprendido. Que vocês tenham gostado. Que vocês utilizem essa inteligência artificial. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários desse vídeo que eu vou te responder. Amanhã tem vídeo novo no canal. Eu espero você aqui. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.